Bom dia meus amigos beleza? Oi bom dia. É isso aí Raquel. Daqui a pouco tu tá criando um canal também aí. Gente, hoje a gente vai fazer uma caçada. Vou levar minha namorada para o trabalho e vou aproveitar vou fazer uma caçada aí. Ontem foi domingo de carnaval né? Foi. Foi ontem né? Foi. Então a gente já tá desde, a gente tá sábado, domingo e hoje segunda caçando, videogames, entregando, fazendo aquisições. Fazendo aquisições, olha gente, eu que comprei. Vê se tem encabimento gente. Mas eu já tô reclamando por causa do selo que ele não colocou ainda de garantia. Eu falei que eu vou reclamar lá no grupo. Vamos explicar, vamos explicar melhor Raquel. Ontem eu fui fazer uma caçada, lá em Diadema. Foi. E aí eu peguei uns itens lá, inclusive veio esse Nintendo DS. Aí na hora que ela viu ali, eu acho que você gostou por ser vermelhinho e por ter o Mario né? É, por ter o Mario. Aí ela foi e me enganou né? Perguntou quanto é que tá? Eu fui e comecei, eu tava vendendo lá no grupo lá por 200. Você acredita? Vê se tem encabimento. Ela foi e transferiu uns 200 reais pra mim e falou, agora é meu, me dá meu videogame. E eu ainda tentei negociando e falei, Eduardo, mas se alguém se interessar, você consegue melhorar o preço? Ele já foi logo. Não, não consigo melhorar não. Eu falei, então não tem nem choro, nem pra namorada. Aí eu já fui e já transferi logo. Eu falei, eu não vou nem chorar porque ele tava bravo. Aí eu fui e falei pra ela, mas assim, tudo que é meu é seu né? A coleção ali, se você quiser jogar, qualquer coisa que você quiser jogar é seu. Então ela falou, como? Aí eu falei, não, mas não é a mesma sensação assim. E o que você falou lá é namorados, namoradas? É, namorados, namorados e negócios a parte né gente? Essa Raquel. E eu ainda tentei chorar, eu falei, Eduardo, mas dá pra fazer uma, dá pra ter um chorinho aí na hora da compra, da venda, se eu conseguir vender lá no meu serviço e tal? Aí ele falou, não, já tô no meu mínimo Raquel. Eu falei, então tá bom. Eu falei, eu não vou nem chorar. Ah não Raquel, mas eu quero te devolver isso daí. Não, de jeito nenhum. Já tá feito aqui, eu só preciso do meu selo. Ah é, o selo que ela tá falando é o selinho de garantia que eu coloco nos aparelhos. Ó, olha só, mostra aí a sua aquisição. Tá com canetinha, olha a canetinha onde é que é aqui ó. Sensacional. Tá vendo aqui ó, puxa aí a canetinha. Ó. Aí tô ensinando ela a jogar, ela tá viciada no Mario hein? É, porque até então eu não sabia nem ligar os botões ainda, mas agora eu tô aprendendo. Agora lascou uma garota game. É concorrência agora pros videogames né? Aí eu vou querer jogar o DS e ela, não, me dá meu videogame aí. É, é meu. Deixa eu jogar o meu Mario. É bem isso mesmo. Bom gente, então hoje a gente vai fazer aí uma caçada. Ontem eu tava perto desse rapaz. Só que assim, ultimamente eu não tô conseguindo ver o WhatsApp. Não tô, porque é direto na correria né Raquel. É na estrada, é direto. Aí não dá pra ficar vendo o WhatsApp. Então eu peço até paciência pra todos vocês que entram em contato. Que eu demoro um pouco pra responder mesmo, porque meu, é uma correria. Aí, se eu tivesse visto antes, eu tava muito perto da casa dele cara. Aí dava pra mim ter feito um trajeto ali e ter pegado lá na casa dele. Mas eu só fui conseguir ver a noite e agora a gente tá indo lá em... Na Penha, agora. A gente tá indo na Penha. Não, é, na Penha é onde eu vou te deixar. Mas aí depois é no lugar onde ele mora lá. Acho que é Tucuruvi, não sei cara. Jabaquara. Eu não lembro, mas é Zona Norte que ele falou, se eu não me engano. É Zona Norte e a gente vai pegar ali um lote de coisas. Eu acho que eu não vou ficar com nada pra minha coleção. Esse daí. Mas acompanha aí gente. Vamos ver aí o que eu vou pegar nessa caçada, beleza? Já deixa o like. Ai, deixa o like. Foi. Tô falando, vai virar youtuber mesmo hein Raquel. É. Pronto, agora eu arrumei. Bora, bora lá. Bora, bora. Tô começando a jogar pra mim. Ela tava falando pra mim que foi a melhor aquisição dela hein. Ó, esse Nintendo DS dela tem um R4. Com alguns jogos instalados eu vou colocar mais jogos pra ela jogar né, pra ela conhecer. É, eu quero aquele lá, o da infância. Do Kirby, não foi? Não, o Kirby é aqueles bonequinhos, aquelas bolotinhas pink. Ah, as bolotinhas rápidas. É. Essa daí. Ah, aí você quer o da infância, quer o Mario World. É, esse daí é da minha infância. Sim. Aí ela falou que era, fez uma aquisição muito boa, que tá muito conservado, tá na caixa né. Nossa, isso mesmo, guardei a caixa super arrumadinha lá. E eu falei, esse daí vai ser muito valorizado um dia. Já tá uma colecionadora. Já deixei a patroa game aqui no trabalho dela. Ela até me ameaçou, falou que era a minha etiquetinha hein. Que é a minha etiquetinha de garantia né. Tudo que eu vendo, eu coloco. Ela falou, se não tiver a minha etiquetinha, eu vou te negativar lá no grupo. Já tá ameaçando já cara. E agora eu já coloquei aqui no GPS já o caminho. Mais ou menos em 40 minutos eu chego lá. e a gente pega esse lote, beleza. Aqui estamos numa avenida que a gente usa pra poder chegar na BGS. A BGS, quando acontece, ela acontece num galpão que fica à direita. Ali na frente ali ó. A gente segue essa avenida aqui. O pessoal que já foi aí pra BGS, pegou esse caminho, conhece ó. Naquele galpão ali embaixo ali ó. Um espelhado, acho que não vai dar pra ver não. Mas ele fica no galpão ali embaixo ali espelhado. É na Expo Center Norte. Eu lembrei agora o nome do galpão. Tô encontrando, tentando encontrar aqui. Tô tentando encontrar aqui. Encontrei já. O endereço. Deixa eu dar uma rézinha aqui. É aqui mesmo? É, eu acho que é. É. Pronto pessoal, agora são 2h56 da tarde. Finalizei a negociação aí com o Edson. Edson, prazer ter conhecido você hein. E a gente conversou demais cara. É mó legal isso daí né. A gente que trabalha assim nesse ramo de game. Como sempre falo né. O pessoal dos games são legais pra caramba. Então sempre quando eu vou em algum lugar fazer uma entrega. Ou então fazer alguma compra. A gente acaba criando uma amizade né. A gente acaba fazendo mais amigos. E que legal. O Edson aí. Gente boa pra caramba. Edson de Santana hein. Edson, valeu minha mãe por ter me recebido aí na sua casa. Por ter confiado aí. E ter passado esse lote pra mim. Gente, a maioria das coisas aqui vai tá pra venda tá. Tem algumas coisas que não funcionam. E outras que tá... E alguma coisa que tá com funcionamento parcial. Mas a maioria das coisas tá funcionando. A gente testou aqui tudo. Já tá tudo testado né. E eu identifiquei ali tudo que funciona. E algumas coisinhas que não funcionam. Ou outra que tá com um detalhezinho ou outro tá. É... Ao final do vídeo. Eu vou tá mostrando pra vocês aí. E também vou tá colocando aí o preço. O preço das coisas caso vocês tem interesse. Aí na descrição tá. Se... Por um acaso não estiver o preço de tudo aí. Vai tá o meu WhatsApp. É só entrar em contato. Que eu mando pra vocês a lista atualizada de tudo tá. Mas agora eu vou ter que soltar alguma coisa cara. Que eu tava prendendo ali. Que eu não consegui fazer na hora. E tá pedindo pra sair. Não, 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 não. Volta, volta. Caramba, eu sempre me esqueço disso mano. Vamos lá. Vamos embora pra casa. Deixa eu colocar aqui agora aqui no GPS. E chegando em casa eu vou mostrar pra vocês tudo. Beleza? Pessoal, agora eu vou encontrar aqui a patroa gamer. Já deu a hora já dela voltar pra casa. Aproveitar e dar uma carona pra ela. E eu tô morrendo de fome. Agora é três e trinta e um da tarde. E a gente vai dar uma passada ali no shopping. Que a gente vai almoçar cara. Almoçar lá no shopping lá. Que eu tenho desconto lá. Dependente dos aplicativos lá né. Dependendo do lugar aceita os aplicativos. Você ganha desconto. Às vezes no negócio você ia pagar vinte e cinco reais. Você paga quinze reais. Então tá compensando pra caramba almoçar no shopping. E olha que antigamente eu falei uma frase assim. Se você me ver no shopping é porque eu tô procurando sanitários. Eu tenho um problema que eu vou sempre no banheiro cara. Mas agora dessa vez não. Agora se você me ver no shopping eu tô lá pra almoçar também. Pra comer. Então bora comer. Fala aí Raquel. Como que foi essa experiência hoje com o seu videogame portátil. Que é o Nintendo DS. É o Nintendo DS. Eu passei três passos. Tudo bem depois de umas dez tentativas né. Mas aí eu passei três vezes assim ó. Foi o maior legal. E aí descarregou né. Aí descarregou. E como que é que você falou pra mim. Que tinha gente querendo comprar. É então. Eu vim jogar e todo mundo. O que que é isso. Achando que era no celular né. Aí quando eles viam o Mario. Ah eu quero um desse. Aí um funcionário nosso aqui. Chegou e falou assim. Eu te dou 100 agora. E 100 na quarta né. Já queria garimpar. Já queria fazer uma caçada já. Aí eu falei não. É a minha primeira aquisição gamer. Imagina. Aí eu não vendi não. Tá certo Raquel. É isso aí. Daqui a pouco nós carrega ele. E passa as outras fases do Mario. É isso aí. Isso aí. Galera tá cheio aqui o shopping hein. Aeee. Tinha uma refeição aqui. Que deu R$22,90. Deu R$10 de desconto. Paguei R$12,90. Tudo isso. Por R$12,90. E ainda tem uma casquinha. Que daqui a pouco a gente vai pegar. Ó. Minha namorada ela trabalha na padaria. E como é que é Raquel. Que é o que você falou. Veio o coca com carne. É. Porque eles oferecem 25 gramas de carne né. E vem um negocinho desse tamanho assim. Aí eu falei. Moça. Aí não tem 85 gramas não. Aí ela foi. Pediu desculpa. E colocou esse maiorzinho aí ó. Eita. Obrigado meu amor. Tem que estar em cima né. Das empresas. É. Prato limpo. E agora sobremesa. Pensa limpo. Agora chegou a hora de pegar a estrada e ir pra casa, mas antes eu vou dar uma palhinha pra vocês aí das coisas que eu acabei pegando. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, tem cinco caixas aqui, mas é que tá bem mal distribuído aqui as coisas. Aí ó. Faz bastante coisa legal, inclusive uma das coisas aqui, eu acho que eu vou ficar pra minha coleção. Controle Arcade, Rory, imagina de qual console que é. Estou eu aqui em casa agora pra mostrar o resultado dessa caçada, beleza? Então vamos começar aqui pelos Game Boy. Tem aqui o Game Boy preto, funcionando perfeito. Esse outro Game Boy aqui, ele não está funcionando 100%. Tá vendo? Tem uma lista aqui, ó. Tem uma outra aqui também. Então ele vai estar sendo vendido aí com esse detalhe, beleza? Você tá vendo aqui um joguinho do Tetris que eu deixei aqui pra testar. Deixa eu desligar ele aqui, né? Pra economizar bateria. E aqui são todos os jogos do Game Boy, tá? Tetris com manual. Esse daqui eu não lembro o nome, mas é um jogo de navinha muito bom. Super Mario Land. Double Dragon com manual. R-Type com manual. Rodster. Dragon Tail. Esse aqui é muito louco, olha só. Joguei esse joguinho aqui, muito bom, viu? Difícil. E Hello Kitty. Ah, tem um outro aqui também, Nemesis. Esse jogo aqui é muito bom, cara. De navinha. Quem curte aí, ó. Com manual também. Beleza? Lembrando que tudo aqui vai ir pra venda. Eu só vou pegar um item pra minha coleção. Que é esse controle arcade aqui, ó. Do Sega Saturn. Depois vocês vão ver aí os itens de Sega Saturn, tá? Tô aqui, ó. Com os jogos de Game Gear agora. OutRun com manual. Columns. Super Monaco GP. O Columns tá com manual, tá? Todos aqui, ó. É com manual. Sonic. MW. Pac-Man com manual. Galaga. Jogão, hein? Harley Wars. Esse aqui eu não sei o nome. E Pongo. Todos com manual. E vem um Game Gear também, gente. Inclusive, esse Game Gear não está funcionando. É uma pena, né? Judiação aí. Mas ele tá bem conservado. Bem novinho. Eu acho que eu vou investir nesse Game Gear aqui. E vou mandar ele pra conserto. Ó. Veio aqui com TV Tuner. Isso aqui, gente. Era pra você sintonizar aí. Transformava ele em TV. Ele é a cores, né? Você assistia TV a cores nele. Olha que legal. Bom, vamos aqui para as coisas de Saturno. Esse daqui eu vou deixar na minha coleção. Eu gosto aí de jogar jogos de luta, né? Então, eu tenho praticamente um controle arcade de cada sistema. Eu não tinha do Sega Saturno. Agora eu vou ter. Esse aqui eu vou ficar pra coleção. E esse daqui, ó. Eu vou tá passando ele. Beleza? Todos são da Rory. Opa. É. Vou mostrar esse aqui que tá vendo, né? Eles são da Rory. E funcionando perfeito, tá? Sega Saturno branco está disponível. Ele tem um controle branco. O outro aí, ele tá quase sendo vendido, tá? Ele é japonês. Não é chaveado. Todos esses itens aqui, ele fazia parte da coleção do nosso amigo Edson. E ele tinha esses itens desde quando ele era molequinho. Então, aí tá desde a infância com ele. São itens de um único dono, né? Como se fosse carro. Único dono. Ó. Esse aqui também está disponível. Outro Sega Saturno aí, japonês. Tá? Esse aqui do botão oval, ele é americano e não está chaveado e nem destravado. Nenhum deles, tá? Nenhum deles está mexido. Então, tudo originalzinho de fábrica. Aproveitando que eu tô com os itens de Sega Saturno, tem aqui, ó. Esse ST Key, que serve pra você aí destravar ele de região, né? Você vai poder agora colocar jogos europeu, japonês e americanos no seu Sega Saturno e vai funcionar. Vai estar disponível aí, pra venda. Lembrando, tá, gente? Que todos esses itens aqui, eles estão catalogados e vai estar o catálogo aí na descrição, beleza? Com preço e tudo. Ó. Virtual Fighter Kids. Todos estão disponíveis aí, ó. Fighter Mega Mix. Panzer Dragon. Tetris Plus. Fighting Vipers. Esse daqui está vendido já pro nosso amigo aí, Wesley. Tá? Lembrando, gente. Sigam lá no Instagram, tá bom? Tem coisas aqui que já foi vendida, porque a galera que tá seguindo lá no Instagram, já separou, já. Já viu o primeiro, né? Que primeiro sai lá no Instagram e depois sai vídeo. Então, eles já separaram lá o que eles tinham interesse. Esse Fighting Vipers aqui, eu acho que eu vou deixar pra mim. Eu preciso de um jogo aí original pra estar testando o Sega Saturno. Tem esse aqui, que eu não sei qual que é. E o último, esse joguinho aqui também, que eu não sei qual que é. São todos jogos originais japoneses, tá bom? Agora aqui, ó. Eu acho que é um negócio mais nostálgico, pelo menos pra mim. Joguei muito esse daqui, ó. Só que eu jogava o Pro Evolution 2008. Eu e um colega aí, a gente jogava. Passava as tardes jogando Play 2, jogos de futebol, tá? E a gente apostava, mano. A gente apostava cada gol um beliscão, ou então cada gol um copo de água. Olha a bichinha aí, ó. Já veio ver já a caçada, né, minha filha? Tá? Essa daí gosta das facadas gamer. E o Edson, que me disponibilizou esses itens também, gosta de facada gamer. Edson, vou fazer uma facada gamer aí em sua homenagem, beleza? Ó, o Inning Eleven 6. Original japonês. O Inning Eleven 10. Esse aqui era legal, ó. Tem aqui, ó, um... Um livro, tá? Eita, bichinha. Calma aí, que daqui a pouco nós joga. E aqui ele tá completinho, tá? Kingdom Hearts. Aí também completo. E SNK. Capcom versus SNK 2. Eu sempre falo SNK versus Capcom 2. Mas tá errado. É Capcom 1º versus SNK 2. Calma, bichinha. Calma que nós já vai jogar. Calma. Veio itens também sem funcionar, tá? Primeiro, esse Famicom aqui. Que ele jogou muito. Inclusive jogou, né? Jogou muito esse Famicom. Tá com alguns detalhezinhos aqui. Uma saída de ar. Infelizmente, ele não está funcionando, cara. Vou mandar pra conserto aí pra ver se a gente ressuscita esse guerreiro. Veio aqui com dois controles. Os controles estão funcionando. Tá? Vai estar disponível aí os controles. Esse daqui veio no estado. Ele não sabe se tá funcionando. Esse Mega Drive 3 aqui. Ele é daquela versão que vinha junto com o Sega CD, né? Que tem aqui, ó. Tem a saída pra fonte. E RF, ó. A fonte. E o RF aqui do lado. Esse daqui, ele vinha junto com o Sega CD. Também não tá funcionando. Tá no estado. O próximo item aqui, que me deixou muito tentado de deixar ele na coleção. Esse Famicom. Que ele super conservou. Ele tinha o maior ciúme desse Famicom aqui. E ele tá com dois controles, ó. Tudo novinho. Rapaz. Esse aqui é item pra deixar na coleção. Né? E mais um adaptador de cartucho aqui da Rony B. E com ele veio esses três jogos aqui, ó. Tetris. Jogos originais japonês completo. Esse aqui que eu não sei o nome. E esse aqui que eu muito menos. Nem sei o nome também. Essa bexiga. Todos esses itens vão estar pra negócio, tá? Vão estar pra venda. Inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Pra esse item aqui, ó. Lacrado. Novo. Nunca foi aberto na vida. Vai estar à venda. Esse aqui, eu sei de qual o preço dele. Está apenas por 100 reais, tá? Pra você comprar. Deixa aí na sua coleção. Falar pro seu amiguinho. Ó, eu tenho um jogo lacrado de Super Nintendo. Ele vai falar. Ó, vamos ver. Aí você mostra isso aqui. Taca isso aqui pra ele. Então tá aí, gente. Esse foi o resultado da caçada, tá? Edson, prazer ter conhecido você. A gente conversou pra caramba. Passamos um dia lá, bem agradável. Trocando ideia. Quem tiver interesse em qualquer item aqui, ó. Vai estar aí os meus contatos na descrição. Vai estar também a lista de preço. Se não tiver, entre em contato comigo no WhatsApp ou Instagram que eu deixei aí. Ou Facebook, né? Que eu passo pra vocês lá a lista com tudo aí, com preço e tudo mais. Beleza, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. E ali é coisa de outra caçada, tá? Que também tá disponível. O ET, todo mundo me pergunta. E o ET? O ET, ele é o meu xodó. Não tá disponível. É igual a cachorrinha que eu tenho aqui, ó. Tem um forte valor sentimental essa bichinha aqui, ó. Tchau, tchau, tchau.